bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson já deixa aqui no vídeo se inscreve no canal e aperte sininho e hoje mostrar aqui os cachorros é os nossos é cubro e cavate rapaz porque é nossos vulpapilas tá e também nossos cachorros aqui de demos tá cachorro é um gato esquisito é um cavate esquisito e um cubro também meio estranho tá vendo aqui ó deixa um pouco pra você ver aqui não nossos como chama aqui esses são os rapaz nome esquisito em bom eu coloquei o nome aqui diferente pra ele está então seguinte vou mostrar quais são e quais são os melhores sai tão seguinte eu vou mostrar pra vocês aqui e conformar segura que vai ser longo meu amigo não tem jeito aqui vai ter que ser pouco longo seguinte aqui no codex vou mostrar pra vocês aqui ó no universo nosso companheiro certo então que a gente tem aqui ó tem um canhó de nome tá então a gente vai ter aqui ó lá em demos tem esses três cachorros aqui ó também esse vulpapila vulpapila tá vendo tem o astuto o crescente e o panzer tá e tem o predacite faraó peda 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 e vou dar uma dica de qual que eu gostei mais tá vamos aqui para o nova nossa tá então estou aqui né na minha continha mas se a zero você pode ver aqui tá minha contínua se a zero estamos quantas horas já 690 olha tá quase 700 horas na conta mas se a zero seguinte você tá jogando aí como no meu caso aqui tá que acontece os arcanos com você tem arcane full né numa missãozinha normal você pode morrer quatro vezes certo se você morrer a quinta vez na missão tipo já era GG a missão falha isso foi jogo solo tá aí se algum amigo te revive se você tiver os arcanos full tá então você tem mais dois civis a mais você pode morrer seis vezes fora também que a gente tem o o cong né o cong você tem uma sobrevida a mais se não me engano são três vidas a mais tem sete vidas no cong 89 tá mas se você fazer uma missãozinha aí você não tem muita coisa que tem que fazer primeiro você tem que culpar demos tá então você vai ter acesso a esses cachorros aqui ó dá então você vai ter os pedacites né o pre da city tá então o meu pedacite que qualquer modelo de nome tá tem aqui o chupa cabra o me disse o mar e o fio do mal aqui fiz uma mais também a gente não precisa atenção que eu acabei fazendo um a mais mas também coloquei formas nele tá e os vupapila lá vupapila tá e o chamele chama da morte lobo do bebiteno e morte sangue então pegar aqui o lobo do bebiteno tá e vou mostrar aqui a bio dizia que fiz para ele que é interessante que assim quando quando você vai fazendo os seus seus cachorros aí de demos você vai ganhando os mod para ele específico tá então pode perceber aqui ó aumenta a invasão do seu s em 40% até o próximo ataque até o seu próximo ataque 8 segundos sempre que matar inimigo o tempo de recarga 5 segundos é isso né aumenta a invasão do seu mestre em 40 por cento e mais 40 por cento até o seu próximo ataque após 8 segundos sempre que matar o seu mestre tal só que tem um aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui ó esse é legal ó após morrer retorna a forma de larva aumentando a invasão do seu mestre 20 por cento após 8 segundos ao matar inimigo reaparece na sua forma verdadeira tá então o que que acontece ele tá ele vai acabar morrendo tá ok interessante ó ele morre e se salva tá então pra você que tem uma missão de sobrevivência e você não tem aí né não tem muito recurso então esse cachorrinho aqui vai ajudar demais show de bola então vou mostrar pra você como fazer tá esse modzinho aqui ó drena e armazena até em 20 por 20 de vida oriunda dos cadáveres que estão dentro de 25 metros até um limite de 40 por cento de vida máxima do seu mestre o mascote o mascote se sacrificará para repreender a vida do seu mestre caso a vida dele fique abaixo de 10 por cento tá então esses dois modos são muito bons show de bola aí eu coloquei esse aqui esse mod pra alinca ó tá vendo ó pra alinca armadura pra alinca vida pra alinca escudo tá e aí tá com mil e pouco aqui de acordo com o seu personagem que eu fiz né então se você fizer uma missãozinha quer ver ó eu tô com uma ivara aqui eu vou usar a uma ivara pra mostrar o que eu fiz as missões tá deixa eu mostrar pra vocês aqui ó tá a mim vai aqui gente tá demais tá pois o máximo de duração porque já tem que formar alguns itens tá aí vai fazer uma formar algumas coisinha lá em demos agora segura aí que a gente vai ter que ir lá em demos mostrar que a gente vai ter que fazer tá vamos lá mostrar pra vocês os itens que são necessários vamos aqui pra demos tá lembrando pra ter acesso aqui tu vai ter que fazer a jornada coração de demos e tu vai pegar uma arma legal viu tu vai pegar chores e eu vou aqui um jornadinha cadê se eu não posso fazer porque a gente vai ser a zero também não fechado né então não deixa fazer então tu vai te fazer que coração de demos beleza aí as cores não é que não gente achores não é nem demos você vai ter que fazer aí acho que eu não pude fazer que dó é uma missão quer ver aqui ó vamos ver e que dó que dó rapaz vai ser a zero né meu tem jeito vai ser a zero tem umas coisinha para fazer não lembro qual que é a missão eu não lembro qual que é cara mas puta infelizmente não posso fazer sem sacrifício né infelizmente não deixa vamos lá bom eu tô fazendo tudo que eu posso na continha pra você perceber aqui ó eu não soube maestria para poder deixar assim mas é zero tá mas o legal gente ó os pontos eles vão sempre acumulando tá por mais se um dia quiser subir maestrias sei lá se quiser subir eu tenho um monte de ponto acumulado eu acho que já está quase maestria 15 tanto ponto como lei aqui tá gente bastante coisa né fiz até também até uns fiz assim aí eu fiz uns uns covalite né que o pessoal mas não dá certo no que ele me tiquita não deixa rapaz eu não deixo fazer nada rapaz o que eu posso fazer na nave de curva lá mas sofrimento vai ser a zero que é fácil é seguinte chegar aqui demos tá vou mostrar vocês aqui a forma que eu fiquei eu demorei aqui quatro dias eu fiquei farmando então vou mostrar o que eu fiz primeira coisa você vai ter que vem aqui fala com o filho tá pra você construir ó vamos pegar aqui um roupa pila que eu posso construir até a construir ele serve três itens tá você vai ter capturar um dele lá também não ó tem um astuto isso aqui você pega lá fora em demos a gente isso aqui ó tá digamos que eu peguei aqui ó o astuto certo vou equipar aqui embaixo tá depois ele vai ter que fazer isso aqui ó essa esses agentes também aqui ó certo ó o equipa aqui prévia e aqui outra prévia aqui também os antígenos tá você não influencia vai mudar um pouco de armadura escudo mas nada que vai ser tão difícil tá tá vendo aqui ó e aí você construir só que eu preciso de partes está voltando entendeu ó deixa eu mostrar pra você aqui ó você subindo de nível peraí deixa eu pegar o seguinte ó apertar esse aqui viagem rápido falar com a mãe certo você fazer o que faz as missõezinhas com a mãe beleza e você vai ganhar os pontos aqui tentou com 3 mil símbolos a mãe tá fez isso aqui tu vai falar com a avó vai lá aperta ESC viagem rápida vou falar com a avó aqui ó cadê a avó tá aí você troca os símbolos ok ó negociar símbolos da família não trocar símbolos por reputação certo e aí você pega uns pontos aqui pega o cip da mãe só que é mais fácil põe aqui no máxima não tem muito ponto porque como eu sou mais sério ele vai ser a zero meu limite de 16 mil tá então vai estar no máximo aqui show beleza ó tem mais de 6 mil aqui ó volto lá com o filho certo e aí que eu tenho que fazer aqui mercadorias e vou comprando também o só o diagrama se eu comprou uma vez só tá gente ó já comprei o diagrama não tem que comprar mais não tá aí cada diagrama desse aqui vai pedir o que ó ó resíduo vôme tá vendo bexiga bolsa pulmonar tá vendo ali ó tem alguns que pede mais sistema de branquias tá então cada um desses aqui vai ter um tipo de requisito certo beleza é aonde você vai falar mais aqui gente com mais facilidade e eu comprei ó o que legal aqui ó combate gosto malado pedacite ó e isso aqui qualquer isso aqui ó tá ó e também os módezinhos gente ó tá vendo aqui ó tem 10 mil de ponto em 10 mil de ponta aqui ó da city e roupa vi roupa pila tá aproveitando também gente ó tá o realmente quem quiser farmar colocar eu não posso porque ó ó mas se a zero rapaz não deixa fazer vai ser a zero ó ó tem até ponta mas não deixa tá então segmentos do realmente estão aqui show a também você pode comprar gente isso aqui ó tá para chamar os inimigos mas não precisa não para chamar eles tá não precisa tá vou falar agora como farmar eles lá peça atenção show ó vou dar uma diquinha também né equipamento aqui arsenal rapaz para você que tá precisando de energia não tem ó que interessante ó vou deixar o lobo do bebendo pra cá e vou pegar aqui o nosso cachorrinho temos invocação no mal tio chan que tem exorcista tá vendo é só 99 angelical deu teu filho do mal tá mas eu vou pegar aqui o conjuração da na verdade o conjuração gente ele é um cobrou sarraça tá beleza aqui em cima tá ficando aqui ó nossa raça tá usa raça que que é interessante dele ó ele vai ter aqui o mod o tig também não o cobrou procura por objetos enterrados e desenterros duzentos da por cento de chance do sucesso show então vamos lá não vou mostrar aqui pra você que a gente vai fazer aqui vamos lá lá fora não precisa chamar a missão nenhuma tá gente deixa o jogo solo tá deixou o solo aqui vamos lá fora cadê mamãe o portão sempre em rosa ali ó vamos lá fora eita cadê o portão dessa desgraça aqui pra baixo aqui ó é talvez não pra lá eita achei vamos lá aqui que vai ser o x a questão da gente pra gente poder tá lembrando só tem que pegar também ó o dardinho lá que tá com tá com filho também ou não outra filho tá tá com filho aqui ó esqueci um detalhe peraí 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 não vai aqui mesmo ó tá vou apertar o que aqui no seu consumíveis a gente coloca isso aqui tá gente ó beleza rifle esse rifle aqui se eu não me engano tá em fortuna beleza olá o cachorrinho continua desenterrando tá vendo ó vou pular pra fora vem aqui ó a energia ali embaixo tá vendo ó gente eu praticamente eu fico invisível aqui o tempo todo ó vem cá ó vem continuação corre vem vem ó ó ele vai desenterrar alguma coisa do chão aqui ó ó tá vendo ó e vem muita mana ó eita rapaz beleza né vou apertar o 3 aqui ó invisível eu e ele vou pegar aqui ó nossa nosso rifle tá e ó vai ter um barulhinho ou se não aperta o m aqui ó vai perder as pegadas tá vendo aqui ó vamos dar um barulhinho aqui ó certo vou dar um barulhinho ali ó você pode ficar aqui embaixo em silêncio ó a gente ó certo peço 3 o rift de novo tá é uma maneira de citar um pouco nos bichos aqui ó vamos ver se a gente acha que a gente acha aqui um já tomou um caçote cacete ali ó tá pegue ele aqui ó show pera aqui ó tá vendo aqui ó pegamos aqui um pedacete de farol enfraquecido beleza show aí digamos que você quer pegar bastante né assim a gente aspa né vamos lá seguinte ó pode fazer o seguinte pode vir aqui tá então na swing aperto que ativo isso aqui certo e vou caçar eles assim no alto vou curar né na verdade fique esperto aqui gente que na vez na no alto às vezes tem aqueles passarinhos de danos mas fica sempre dá uma olhadinha eles costumam ficar mais com esse canto aqui ó vamos ficar um tempinho aqui ó tira a música do jogo põe no máximo o som você vai ouvir o barulho dos bichos tá aqui é como eu tô gravando então vamos ver se consigo mostrar pra vocês aqui ó ó ó ó ó um lá tá vendo ó lá tá vendo ó tem um cachorro ali ó tá vendo ó ó esses aqui gente ó deixa eu bater neles ali ó já vou tá brigando ali ó ó ó aqui e que quem tá brigando aqui eu vou acabar morrendo com esse veneno todo aqui aí meu deus peraí graça a gente vai morrendo Muito veneno rapaz Rapaz, rapaz, eu não tenho teno Eu morro de novo Sai, 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 com licença Meu Deus, meu Deus, socorro Pensa aqui, ó Uma bica, eu vou morrer Porque eu tô com a vidrinha só pra poder, né Deixa eu dar o tio, vai É que, o que acontece, esse bicho aqui, né Ele tem uma névoa de veneno Aí meu bichinho aqui, rapaz Tem chance Ué Com licença, de novo Pertei o que aqui Rapaz Vou apertar, ó, deixa eu matar o bichinho aqui, vem Cadê? Deixa eu voltar pra cá Então é uma maneira de você fazer isso aqui, terão Deixa eu ver aqui, vou apertar o que de novo E vamos colocar aqui, ó Vamos ver se temos aqui Pra mostrar Rapiz, gente, eu fiz assim, ó Fiquei, ó, já fiquei algumas horas, né Farmando, mas se você tiver calma Ó lá, ó, isso aqui é legal Isso dá bastante ponto, assim, ó Deixa eu puxar um Sim, pegar o três É visível Ai, desgraça Solta E Fica no alto Se quiser, tá E a maneira mais segura É você ficar no chão Invisível com ela Aí você fica de boa aqui, ó Tá Ó Aqui ninguém é de ataque, entendeu Aqui pode ficar de boa aqui, ó Eu dou um cliquezinho no shift, entendeu E aí você pode ficar fazendo assim, ó Ninguém nem me ataca o bicho, tá Show Aí o que eu posso fazer? Aperto o M aqui Fico mais perto dos lugares que tem Esse símbolo aqui, ó Da patinha, tá vendo Deixa eu ir mais pra cá Certo, ó Enquanto isso, o cachorrinho tá desenterrando lá Sempre indivíduo o resto da vida Aqui Vamos aqui, ó Vamos lá Vou ficar aqui, ó Paradinha aqui pra ter o três Certo, ó Riflezinho na mão Tá? E aqui não corre risco nenhum Deixa eu cortar as peças aqui também Se você apertar o E, gente Você não fica invisível, tá? Vamos ver se tem aqui alguma coisa Só pra gente finalizar aqui, ó Passando mal Ó, não Ó, ali, ó Ali tem mais dois, tá vendo Vamos lá Aí você vai ter os cachorrinhos Isso aqui também vale muito ponto, tá? Aqui nem me viu, ó Pô licença E aí Tudo de boa aí? Pronto, aí, ó Show É, o mais seguro é esse aqui Show, olha E o bom que o resgato veio perfeito, né? Ó, o resgato perfeito, tá vendo Show E aí, aperta o M de novo Tá vendo? Ó, tem bastante bicho aqui, tá vendo o M, ele, ó Mas acho que é só inimigo Não tô vendo nada aqui Tem um barulhinho aqui Ele tá bem baixinho Ó, então, enquanto isso Você fica parado ali, ó Tá? Fica paradinho aqui, ó Caçando bicho E o seu cachorro vai tá Vai tá desenterrando os objetos do chão Vai cair um monte de mana aqui Eu queria pegar um bicho aqui no alto, mas Vamos botar o Amy aqui Vou subir mais pra esse cantinho aqui, ó Bastante isso aqui, viu? Aqui, ó Tá aqui, de novo Do alto também dá pra você ver, tá, gente? Também você pode ficar andando Entendeu? Procurando por aqui assim Com paciência Esse aqui não tem jeito Tu vai ter que ficar caçando aí, tá? Bom, feito isso Digamos lá Vamos pra essa ação Você pega um monte de coisinha, né? Aí você precisa de ponto Lembra, né? Agora tem um detalhezinho aqui Vamos lá que você vai entender Oxe Ó, outro cachorro aqui Vou ficar invisível Olha, que dê sorte Eita, mas eu não posso Deixa eu pegar aqui Pertalhe Três Pertalhe aqui Tem que estar na casinha aqui, rapaz Olha lá, olha lá, olha lá É É Vou chegar na surdina, rapaz Olha lá Cadê vocês? Vamos lá Prontinho, ó Aqui vai dar perfeito Porque eles não Perfeito Astuto E mais um outro Outro desse Perfeito Tá vendo? Aqui, ó Perfeitinho, tá vendo? E aí tu vai pegando Vai Vai lá, rapaz E vai fazendo essas missõezinhas Tá vendo? Ainda bem que eu peguei aqui na casinha Peguei mais um pouquinho Por que você tem que fazer isso? Agora eu vou te explicar Por que você tem que fazer isso aqui E daí, meu amigo Infelizmente Só acho que eu já completei Ó, eu peguei Ó, olha só Deu nove desse marcador Deu doze desse outro marcador Aqui, tá vendo? Dois, tal O que você vai fazer? Piagem rápida Vamos falar com o nosso filho Tá? Aí você vai ter aqui assim, ó Troca de marcadores Tá vendo? Opa, desculpa Não sei o que é esse negócio Essa aqui é a captura da vida selvagem Aí Fica esperto Fica bem esperto Tá vendo? Você vê aquele marcador ali, ó Fica esperto Porque o que acontece? Tem hora que ele vai pegar os marcadores seus Troca só o que você tem bastante Entendeu? Igual esse aqui, ó Eu só tenho dois Esse Velocipto de branco Eu não troco Eu troco mais quando tem bastante Entendeu? Esse aqui, ó Ah, ele tem bastante Ele tá pedindo quatro Do Creeplex Tocado E um desse Esse Esse A Vichia Comum, tá? Eu posso comparar isso aqui, ó Certo? Ó Tô com três O que acontece, gente? Ó Agora vem o pulo do gato aqui, ó Quando você for Quando você for fazer o Seu cachorro aqui Certo? Pôr o cachorro aqui Pôr o negocinho, tá? Ele vai pedir Cinco mil de reputação Beleza Só que o que acontece? Pra você dourar ele Ele pede Dez símbolos da mãe O que seria dourar? Primeiro você cria o cachorro Certo? Pega os itens lá Vai na forja Você vai Fazer o seguinte, ó Ó Não vou aqui Em mercadorias Tá? Tu vai ter que Comprar o antígeno Que você quer Tá? Você vai comprar aqui O O que é mais negócio aqui? O antígeno E o Antígeno E o O agente, tá? Você vem aqui Escolha o que você quer Né? Você faz uma prévia Se você não tiver Clica aqui, ó Vou fazer um Bem aleatório, tá? E tu Faz, ó Põe uma prévia, tá? Marca o nome Que você quer Fazer, certo? Vai na sua forja Ver os itens que precisa Gente Vai ter que também Vai ter que também Minerar Todos esses itens aqui Estão aqui Tudo em Demo, tá? Vai nas cavernas Minerar também Show? Aí você cria seu bichinho Marca o nome aqui Beleza? O que vai ter que acontecer É o seguinte Vai chegar uma hora Que você vai construir ele Vai pagar 5 mil De reputação Show? Aí você vai upar ele Pro level 30 Depois vai ter que voltar Novamente aqui E fazer o que? Dourar ele, tá? Dourar Você vai dar um nome Pra ele, certo? E ele vai te dar Uma forma já Uma polaridade Pra você colocar nele Aí você escolhe Qual você quer, tá? E isso aqui Ele pede 10 pontos Do filho Que é isso que eu tava fazendo Show? E aí você vai ter O seu personagem aí Beleza? Então deixa eu dar Uma olhadinha lá Na forja Esses antígenas E a gente E te mostrar O que você precisa Dos itens, tá? É, rapaz São 6 Eu fiquei 4 dias Aqui nessa conta Fazendo isso Paciência, meu amigo Tá? Aqui na forja Que é onde você vai Ter que fazer Os seus agentes E aí vai, ó Agente Agente Certo? Ó lá O que os agentes pedem? Tá vendo, ó É tudo item lá De fortuna Opa De Deimos Eu tô com a cabeça de fortuna Tá? Então fique esperto aqui, ó Vê os que você Que tem bastante Porque tem uns que tem Famineiro Ó, esse volume é fácil De pegar Tem algumas coisinhas Mais simples, tá? Você pode até fazer O mais fraco Se quiser O mais baratinho, tá? Então fica tudo isso aqui Todos esses itens aqui Tudo isso aqui Tá lá em Deimos, tá? E os antígenos Antígenos Antígeno 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 Rapaz, nome esquisito, tá? Pensam tudo o item Que você vai ter que fazer lá Deixa eu ver se tem Alguma coisa específica Acho que não, gente Se tem alguma De mineração É, não tem nada De mineração, não São só Só matar os inimigos ali Depósito de sebo É, acho que não tem Nada sofisticado, não, gente, tá? Vai fazendo Matando os bichos lá Você vai pegando Show de bola? E aí com isso Vai ter aí o seu cachorrinho E eu vou te dedicar aqui, ó Os três são bons, tá, gente? Os três são bons Eu gostei mais Desse daqui, ó Vou mostrar pra você aqui, ó A gente É o Opa Pila O lobo do Bebitena aqui, tá? Tá aqui, ó Show de bola? Então isso aqui Será que eu tô fazendo Bastante sobrevivência? Vou te mostrar aqui Uma dica pra você, ó Rapaz, eu tô Eu gostei, viu? Sabe com o quê? Com a gara Ficou show A gara Tá? Em missão de sobrevivência Vou mostrar um videozinho Eu já fiz esse vídeo, tá? Ó Tô aqui com uma galinha Nuke, né? E aí eu uso Muito esse cachorro Deixa eu deixar aqui também Uma Aqui uma zau, né? Uma zauzinha Dá 2x Mas é uma zauzinha Que eu uso pra gara Certo? E eu uso muito esse cachorrinho Pra fazer isso aqui, ó Missão de sobrevivência, tá? O que acontece? Eu fiquei uma horinha Lembra, né? Eu tenho nessa minha conta aqui Eu não posso trocar itens É bem mais simples, né? E aí eu fiz o quê? Deixei aqui, ó Esses 3 mods aqui, tá? E quando o cachorro morre Ele volta novamente Bata o inimigo rapidinho Ele volta Então eu consegui Eu fiz uma hora de sobrevivência Suave Não morri nenhuma vez Porque o meu cachorro Morreu no meu lugar Né? Na missão Até eu teria morrido Mas o cachorro morreu no meu lugar Então pra você Que quer fazer uma missão Assim, tranquilinha E tem vontade De estar jogando aí Bastante tempo Esse cachorro aqui De Deimos É o que salva a sua pele Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like Show Ah, e também, né, rapaz Não esquece, né? Você tem que deixar O likezinho no vídeo É Você pensou que eu tinha ir embora? Foi não Ó Deixa o like no vídeo Inscreve o canal Aperta o sininho Já sabe, né? Já sabe, né? Se quiser isso À noite eu tô aí Falou, gente? Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Então quem quiser farmar Vale a pena É um cachorro muito interessante Pra você que quer fazer uma missão De sobrevivência E morre às vezes Falou? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Eita, Babyten tá bravo hoje, será? Tá não Tá manso Tchau 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 Tchau